Podemos gravar, camarada bem? Desconfie nos meus amigos? Vamos lá, vai! Vamos lá, gente, sem demorar, gente! Sem demorar, gente! Vamos lá, próximo, pode ir! Não precisa me impedir! Pode os dois, vai! Sem perder tempo! Se você quiser! Tá, vamos lá! Sem perder tempo! Sem perder tempo, eu tenho 1.500 anos, vou ter muitas mortes, conheci um rato com congência de amor de Deus! Vamos lá, pô, pessoal, eu não vejo a Rizinho, tenho 1.500 anos, conheci um rato sapato de Jesus, não é do meu? Ok, bate palmas, gente! Pô, pessoal, quem fizer não vai desculpa! Rápido, hein? Rápido, hein? Não vou te rolar, cara! Não, não, falei que ele ia passar. O ideal é individual, dupla, não precisa combinar, vai lá em venda, gente, mas não perde tempo, gente. Eu não deixo o bilhão, passou o quinto, tenho 25 anos, copo banana no mercado, sou frio, eu sou frio, 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 frio. Calma, seu amigo, você. Próximo, a gente não precisa gostar de tudo, a gente só tá brincando, a gente se divertindo. Gente, não pode demorar mais, eu preciso que venha agora, vamos lá, pode vir dois, pode vir três. Pode vir quatro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode vir quatro, vem. Não, quem já vem não pode voltar. Vem. Gente, quem vem com ele, vamos embora, gente, olha o nosso tempo, vamos lá. Vamos lá, gente, mais alguém agora assiste com ele, olha só. Não precisa fazer nada com ele, precisa estar aqui pra fazer a sua parte, ok? Alguém mais vai vir? Não. Então tá, vamos lá. Meu nome é Pirileu Cornelis Coves, tenho 40 anos. Ótimo. Eu moro na rua, eu moro na rua, vendo o privado, agora eu preciso tentar. Me derrubo. Isso que é isso aí. Eu vou lá na padaria, o cara vai lá e fala assim, sabe, que me derrubiu, eu só quero vender o meu privado, pô. Eu não tenho nada que comer, eu tenho que ter água na privada. E é isso. Quando mancamos, eu tenho também. Mas toma aí, gente. Toda vez que a gente não escuta, toda vez que a gente não escuta alguém que tá vindo aqui na frente, a gente tá deixando de aprender. Eu já vi aqui várias pessoas que servem pra ser atores. A gente tá deixando de ver coisas engraçadas, a gente não precisa concordar com tudo. A gente não tá dizendo que é verdade, a gente tá brincando, gente. E isso faz com que a gente entenda que de repente o que o outro tem vergonha, ele tá me ensinando a perder. Prestem atenção, falem menos, ouçam mais. É com vocês agora. Meu nome é Ileica Perilena, essa é Raimunda, Raimundinha, Raimunda. Caraca. As três gêmeas, que adoram um barraco. As três gêmeas, que adoram um barraco. As três gêmeas, as três gêmeas, eu não entendo. Eu adoro barraco. Eu adoro barraco. Eu adoro barraco, sabe, porque era mais casual. Mentira, queimado. A gente pode ter um beijão que tá toda a parada. A gente podia gastar pra ela de fazer pipoca, gente. Não, isso é verdade, tá. Não, realmente, a gente podia ir lá de croncos. Eu vou botar a ponte na budinha lá na barra. Eu tenho filha. Eu vou cabelera, entende. Inerte. Eu tô jogando muito caleta, que eu tô falando. Mentira, eu vou cabelera, o cabelo fica maravilhoso. Eu tô usando a pipoca. Calma, merda. Vai, não, não. É a mais curiosa do grupo. Das três gêmeas. Alô, meu Deus. Vai, calma, gente. Pronto, gente. Vamos lá. Vamos lá. Prestar atenção. Vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Barra Miguel. Eu tenho 27 anos. Oi, sujeito. Eu tô me tentando de fazer pipoca. Oi, meu Deus. Oi, meu nome é Raquel. Eu sou o Ecorro. Eu moro numa mansão rosa de Belinda. Eu tenho meu namorado, Raquel. Meu amor, eu vou nos barrasco de feite. Eu vou nos barrasco de feite, tá? A campada. Vai pra vocês. Basta o palco aí, gente. Vai, gente. Quem mais? Quem mais vai vir? Vai, meu Deus. Finge que você é o Pelé. Bora, se concentra pessoalmente com vocês. Vai, se concentra pessoalmente com vocês. Vocês estão estão prestando atenção aí. Vamos lá. Meu nome é Irineu. Você não sabe nem eu. Tenho 30 anos e não terá que fazer na vida. Basta o palco aí, gente. Você imitou meu Irineu. Próximo. Então vamos encerrar. Obrigado, amigo.